O professor Martelotti chegou e já concedeu a entrevista. Nesse primeiro encontro, ele falou sobre os problemas e as dificuldades do tricolor do Arruda, mas deixou claro que não vê nenhuma semelhança referentes às últimas vezes que passou pelo Santo. Eu não vejo nenhuma semelhança com nenhum outro momento que eu passei no Santa Cruz, principalmente pelo fato de estar assumindo esse desafio agora na Série D do Campeonato Brasileiro. Já é uma situação nova para mim e eu não consigo ver também essa relação, porque 2017 foi um campeonato muito difícil, que eu já assumi o time na zona de rebaixamento, com uma dificuldade muito grande de mudar uma situação e eu não vejo hoje o clube nessa situação. Agora é lógico que resolver esses primeiros problemas que nós estamos a par e tentando solucionar nesses dois primeiros dias, nessas primeiras 48 horas, também faz parte do trabalho e também faz parte da nossa esperança de que a gente possa o mais rápido possível estar focado apenas no futebol. E sobre a possível saída de mais jogadores no time. Eu devo trabalhar aqui com quem realmente quer ficar no Santa Cruz, eu respeito o jogador que por um ou outro motivo não queira ficar mais, mas a gente também tem essa opção de trabalhar o mais rápido possível para ter um grupo completo novamente, mesmo que a gente perca alguns jogadores nesse momento. Eu não acredito que haverão outras saídas, mas a gente está preparado para tudo, até porque entendemos bem esse momento que o clube vive. Essa é a quinta passagem do treinador pelo Clube Coral. E quando foi questionado se era o momento mais difícil do Santa Cruz, ele respondeu. Eu nunca trabalhei com facilidade dentro do Santa Cruz, né? Eu nunca trabalhei dentro de uma normalidade, de chegar e estar tudo certo, e não ter nenhuma questão, e chegar e pensar só no futebol, só no time, só... A gente sempre teve que correr atrás de outras situações, mesmo nos times que foram vitoriosos, sabe? O treinador terá ao seu lado um velho conhecido da massa coral como executivo de futebol. Estou falando de Zé Teodório. O comandante, Tricolor, também destacou essa parceria. É uma parceria nova, o Zé numa função nova, né? Eu conheço o Zé há bastante tempo, nós chegamos a jogar junto, lá atrás, no Bragantino. E eu acho que sim, é um momento, até por toda essa dificuldade, mais uma vez friso, nós estamos na Série D do Campeonato Brasileiro. Por esse momento tão difícil, é importante que a gente consiga unir pessoas que conhecem o clube, que têm essa credibilidade, né? Que conhecem o futebol.